Olá, tudo bem? Eu sou a Lauren, do vídeo e hoje como vocês viram na capa e no título do vídeo vou contar um story time Sim, um story time falando sobre o dia em que eu caí das escadas Você quer saber como isso aconteceu? Porque muita gente me pergunta isso Deixa o teu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo novo no canal Então, bora! Então pessoal Como vocês podem, vejam Estou fazendo um vídeo um pouco diferente do habitual, não é? Sim, é verdade Estou doblando o vídeo Agora parece que não, né? Eu sei Queria fazer algo diferente com um pedido de desculpas por ter ficado praticamente dois meses sem postar vídeos Então, desculpa Se me desculpam, deixem aí nos comentários Era um dia lindo Na verdade não sei se era de dia ou de noite Mas vamos imaginar que era de dia suja Era um dia lindo E segundo a minha mãe Eu já tinha nove meses E eu ainda não sabia andar Por isso a minha mãe pensou Vou comprar uma aranha para minha filha Para quem não sabe o que é aranha Para quem não sabe o que é aranha, é isso daqui Eu fiquei gostar de estar todos E o que é doblando tão grande que todo mundo ouviu Naquela de ver o que aconteceu Me viram com a cara no chão Eu acho que a minha mãe estava tipo Então os meus fãs me pegaram e me levaram imediatamente para o hospital mais próximo A queda foi tão grande que fez com que no canto superior direito do meu lábio Formasse uma ferida que foi preciso levar 3 pontos A minha mãe acha até agora que esse médico que me fez a cirurgia Talvez não era muito experiente Já agora a minha mãe é licenciada em enfermagem Ela disse que ficou feio, mas tudo bem Moral da história, cuide bem das crianças que vocês tem em casa Porque criança sozinha só faz... Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram não esqueçam de escrever nos comentários E deixar muito like para que eu possa fazer mais tipos de vídeos assim, dublando né E antes de terminar o vídeo, eu quero agradecer muito a vocês pelos 600 inscritos Muito obrigada àqueles que me ajudaram direta e indiretamente para poder conquistar essa meta Agora a meta é dos 700 inscritos Vamos lá, eu sei que vocês conseguem Partilhem imenso os meus vídeos, deixem muito like Comentem muito também, que ajuda também, de qualquer forma E a meta desse ano é de 1000 inscritos Espero que consigamos bater até ao fim do ano Porque faltam 3 meses para o ano acabar Mas já Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E se gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal E ativem as notificações para não perder mais nenhum vídeo no canal Então, tchau Tchau